E aconteceu, depois disto, que tendo Absalom, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, Amoa, e angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe qualquer coisa alguma. Tinha, porém, Amon, um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab, homem muito sagaz, ao qual lhe disse, Por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amon, Ama Tamar, irmã de Absalom, meu irmão. E Jonadab lhe disse, Deita-te na tua cama, finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon, e fingiu-se doente, e vindo o rei a visitá-lo, disse Amon, Ao rei, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa, a Tamar, dizendo, Vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os fritou diante dele, porém ele recusou comer, e disse Amon, Fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar, Traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhe para que comesse, pegou dela, e disse-lhe, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidas a sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon, Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse, Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou-se o moço que o servia e disse, Ponha fora esta, e fecha a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre sua cabeça, e a roupa de muitas cores que lhe trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse, Esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito segui e acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal, nem bem, porque Absalão odiava Amon, por ter forçado a Tamar, seu irmão. E aconteceu que, passados dois anos inteiros, Absalão tinha dois criadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim. E convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse, Eis que teu servo tem tus criadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão, Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não sermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão, Quando não deixa ir conosco Amon, meu irmão. Porém o rei disse, Para que iria contigo? Enstando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo, Tomais sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, Feria Amon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei, forçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova Davi, dizendo-lhe-se, Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou suas vestes, e se lançou por terra da mesma maneira, todos os seus servos estavam com os vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu, e disse, Não diga ao meu senhor que matara todos os moços do rei, porque só morreu Amon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou Tamar, sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo, Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amon. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei, Eis aqui vem os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. E aconteceu como acabou de falar os filhos do rei, vieram, levantaram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Assim Absalão fugiu, e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gessur, e Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu, e foi para Gessur, esteve ali três anos. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amon. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher e disse-lhe, Ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto, e não te unjas com óleo, e seu como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher, Tecoita, falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse, Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei, Quem... Quem... Que tens? Desculpa. E disse ela, Na verdade, sua mulher viúva morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva dois filhos, e eles brigaram entre si no campo. E não houve quem os apartasse, assim um feriu ao outro, e o matou. Eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram, Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher, Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher, Tecoita, o rei. A injustiça, rei, meu senhor, venha sobre mim, e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei, Quem falar contra ti, traz-me-o a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela, Ora, lembra-se o rei do senhor, seu Deus, para que os vingadores do sangue não prosseguam na destruição, e não exterminem a meu filho. Então disse ele, Vive o senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher, Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu. Meu senhor, disse a ele, Fala. E disse a mulher, Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Por que, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado? Por que, certamente, morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais? Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, dizia, pois, a tua serva. Falarei, pois, ao rei porventura, fará o rei segundo a palavra da sua serva, porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o senhor, teu Deus, será contigo. Então respondeu o rei e disse a mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar, disse a mulher, ora, fale, rei, meu senhor. E disse o rei, não é verdade que a mão de Joab anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse, viva tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado. Porque Joab, teu servo, é quem me deu ordem e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo, Joab, fez isto. Porém, sábio é, meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joab, eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Pissalão. Então Joab se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei e disse a Joab, hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus ódios, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joab, e foi Jesus e trouxe a Pissalão a Jerusalém. E disse o rei, torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, a Pissalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazivo como a Pissalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava por quanto muito lhe pesava e por isso a tosqueava, pesava o cabelo de sua cabeça duzentos ciclos segundo o peso real. Também nasceram a Pissalão três filhos e uma filha cujo nome era Tamar e esta era a mulher formosa à vista. Assim ficou a Pissalão dois anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, a Pissalão chamara Joabe para o enviar ao rei, porém, não quis vir a ele. Enviou ainda a segunda vez e, contudo, não quis vir. Então disse aos seus servos, Vê-lhes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu e tem cevada nele e de ponde de fogo e os servos de Pissalão puseram fogo ao pedaço do campo. Então Joabe se levantou e veio a Pissalão em casa e disse Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse a Pissalão a Joabe Eis que enviei a ti dizendo vem cá para que te envia o rei e dizer-lhe para que vim de Jissur melhor me fora e estará ainda lá agora pois veja eu a face do rei e se há ainda em mim alguma culpa que me mate. Então foi Joabe ao rei e assim lhe disse então chamou a Pissalão e ele se apresentou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei e o rei beijou a Pissalão. E aconteceu depois disso que Pissalão fez aparelhar carros e cavalos e cinquenta homens de corrente adiante dele. Também Pissalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo o chamava a Pissalão assim e lhe dizia de que cidade estou dizendo ele de uma das tribos de Israel é teu servo então Pissalão lhe dizia olha os teus negócios são bons e retos porém não tem quem te ouça da parte do rei dizia mais a Pissalão ah que me dera ser juízo na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça sucedia também que quando alguém chegava a ele para se inclinar diante dele ele estendia sua mão e pegava nele e o beijava e desta maneira fazia Pissalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo assim furtava Pissalão o coração dos homens de Israel aconteceu pois ao cabo de quarenta anos que Pissalão disse ao rei deixa-me ir pagar em Hebron o meu voto que fiz ao senhor porque morando eu em Jissur na Síria fez o teu servo um voto dizendo se o senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém servirei ao senhor então lhe disse o rei vai em paz levantou-se pois e foi a Hebron e enviou Pissalão espias por todas as tribos de Israel dizendo quando ouvir des o som das trombetas direis Pissalão reina em Hebron e de Jerusalém foram com Pissalão duzentos homens convidados porém iam na sua simplicidade porque nada sabiam daquele negócio também Pissalão mandou ouvir Aitofel o Jilonita do conselho de Davi a sua cidade de Jiló estando ele oferecendo seus sacrifícios e as conjurações se fortificavam e vinha o povo e ia crescendo com Pissalão então veio um mensageiro a Davi dizendo o coração de cada um em Israel segue Pissalão disse pois Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém levantai-vos e fujamos porque não poderíamos escapar diante de Pissalão dai-vos pressa a caminhar para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada então os servos do rei disseram rei eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor e saiu o rei com toda a sua casa a pé deixou porém o rei dez mulheres concubinas para guardarem a casa tendo pois saindo o rei com todo o povo a pé pararam num lugar distante e todos os seus servos iam a seu lado como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os jiteus seiscentos homens que vieram de gate a pé caminhavam diante do rei disse pois o rei a Itai o jiteu porque irias tu também conosco volta-te e fica-te com o rei porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar ontem vieste levaria eu hoje conosco a caminhar pois eu vou para onde puder ir volta pois e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade respondeu porém Itai ao rei e disse vive o senhor e vive o rei meu senhor que no lugar em que estiver o rei meu senhor seja para a morte seja para a vida aí certamente estará também o teu servidor então David disse a Itai vem pois e passa adiante assim passou Itai o jiteu e todos os seus homens e todas as crianças que haviam vir com ele e toda a terra chorava grandes vozes passando todo o povo também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto eis que também Zadok ali estava e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus e puseram ali a arca de Deus e subiu a abiatar até que todo o povo acabou de passar da cidade então disse o rei de Zadok torna torna a levar a levar a arca de Deus a cidade que se achar graça nos olhos do senhor ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação se porém disser assim não tenho prazer em ti eis-me aqui faça de mim como perecer bem aos seus olhos disse mais o rei a Zadok o sacerdote não és tu porventura vidente torna pois em paz para a cidade e convosco também vossos dois filhos Aimas teu filho e Jonatas filho de abiatar olhai que demorarei nas campinas do deserto até que tenha notícias vossas Zadok pois e abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali e seguiu Davi pela encosta do monte das oliveiras subindo chorando e com a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar então fizeram saber a Davi dizendo também Aitofel está entre os que conjuraram com o Bissalão pelo que disse Davi ó senhor peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel e aconteceu que chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus eis que Husai o Arquita veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça e lhe disse Davi se passares comigo ser-me as pesado porém se voltares para a cidade e disseres Absalão eu serei ó rei teu servo bem fui antes servo de teu pai mas agora serei teu servo dissipar-me as então o conselho de Aitofel e não estão ali contigo Zadok Abiatar sacerdotes e será que todas as coisas que ouvirdes da casa do rei fará saber a Zadok e a Abiatar sacerdotes eis que estão também ali com eles seus dois filhos Aimaaz filho de Zadok e Jonatas filhos de Abiatar pela mão deles aviso-me mandareis de todas as coisas que ouvirdes Rosai pois amigo de Davi veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém